Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos e todas ótimas e ótimos, enfim. Gente, o tema de hoje desse vídeo é um tema polêmico. Já me perguntaram nos comentários aqui no canal o que eu achava de perfumes batidos, desse termo usado, né? Então, eu trouxe um vídeo, eu resolvi trazer um vídeo, mostrar alguns perfumes dito como batidos e falar, expressar a minha opinião sobre o assunto, né? Aqui na perfumaria. Até eu fiquei até empolgada pra fazer esse vídeo, gente, porque, assim, é um termo bem usado mesmo. Tem pessoas que falam que não querem usar perfumes batidos e tal, e eu sim respeito, cada um usa o que quiser, mas, assim, vir no canal da gente e fazer comentários desnecessários, aí eu acho que é um pouco de falta de noção, né? Cada um pode usar o que quiser, é a base e tudo eu respeito. Enfim, vamos a esse tema. O que eu acho de perfume batido? Gente, quando vocês pensam em perfume doce, o que vem na mente? Perfume doce nacional, por exemplo. Ah, um perfume doce nacional batido. Vou mostrar um aqui, que eu acho que todo mundo já sentiu, ou já usou, ou ainda vai sentir. Esse é um perfume dito como batido, que eu uso bastante, como vocês podem ver. Eu acho, assim, que perfumes batidos só são populares, todo mundo conhece, por um único motivo, porque é muito bom. Se o perfume é bom, as pessoas vão atrás, vão comprar, vão falar pra amiga, pra vizinha, pra tia, e assim vai aquele telefone sem fio falando que é muito bom, nossa, que cheiro bom, e vai indicando, 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 até que o perfume fica muito popular, que é o caso do Joe Dolce, que é um clássico, né, do Boticário, quando se fala de perfume doce, batido, vem ao que que vem na mente, né, nacional, e Joe Dolce é o Boticário. Porém, gente, eu não me importo, por quê? Por mais que tenha resenhas aqui no canal, a gente sempre procura, né, eu também procuro, às vezes, resenha antes de dar um blind, de comprar perfumes e as cegas, a gente costuma ou ler na fragrância, ou procurar resenhas no YouTube. Mas a gente tem que lembrar que cada pele tem um pH. Cada pele reage à fragrância de um jeito, então o cheirinho que vai ficar na minha pele não é o mesmo cheirinho que vai ficar na tua pele, sabe? Na minha pele, o Joe Dolce pode ficar mais doce ou até menos doce. Na tua pele, o Joe Dolce pode pegar as notas mais, tem notas também florais aqui, pode se sobressair na sua pele, como na minha não, na minha pele, isso aqui é pura balinha, o Joe Dolce é algodão doce puro na minha pele. Então, gente, isso é muito legal porque cada um tem suas particularidades, né, cada um é o único, vai usar esse perfume, você vai deixar de usar a Joe Dolce porque o povo tá falando que é batido, se você se sente bem usando ele, não deixa de usar, não deixa. É a mesma coisa aqui, agora um perfume batido, importado. Gente, eu trouxe até três aqui batidos e importados, mas o primeiro perfume assim, todo mundo conhece, todo mundo, tem muitas pessoas que criticam esse perfume e é o perfume da minha vida, que é o La Vie a Belle, tradicional. Eu tenho outras versões, só que o que eu mais gosto é o tradicional. É esse que é o polêmico ainda, né? Opa, nossa, quase que abriu um perfume importado, até desjolou o coração. Mas se não derrubar as coisas, não sou eu, gente, entendeu? Eu fui substituída, pode não ter certeza. Olha, esse perfume aqui, gente, quem nunca viu na penteadeira de alguém, vídeos aqui no YouTube, vários vídeos sobre ele, é muito falado, tem muito contratipo dele também, ele é muito copiado, por quê? Porque ele é bom, o bichinho é gostoso, gente, o bichinho é bom, o bichinho, você sai com esse perfume aqui, recebe elogio, todo mundo pergunta qual perfume você tá usando, você dura na tua pele, 12 horas, na minha pele, que eu falo da minha pele, né? Na minha pele, esse perfume passa às 12 horas, gente, passa, passa tranquilamente. Se eu passar agora, amanhã, se eu for tomar banho, amanhã na hora do banho, quando a água toca na pele, sobe aquele cheiro ainda de La Vie a Belle. Por mim, o mundo cheiraria La Vie a Belle. Eu não me importo que muitas pessoas usem, que bastante gente tem esse perfume com uma assinatura mesmo, não me importo, sabe? Porque esse é um perfume que tem até uma nota, uma flor da felicidade, né, que tem aqui dentro, que ele é composto por muitas, muitas notas, mas ele é todo envolvido, ele foi feito pra simbolizar o sorriso da mulher. Ele tem uma história linda por trás do frasco, por trás da fragrância em si. Quem quiser que eu conte aqui no canal, só pedi nos comentários. E eu amo saber a história por trás da criação do perfume. E assim, eu vou usar porque o povo tá dizendo que tá batido, que todo mundo tem? Não vou não, gente. Eu vou continuar usando e bem feliz e plena. Porque esse perfume, quando eu passo, gente, eu posso estar naquele dia de TPM, cheio de espinha na cara como eu tô agora. Se eu passar La Vie a Belle, sobe assim uma autoestima maravilhosa, sabe? Então, usa o que te faz bem. E não existe esse negócio de perfume batido, sabe? Eu não entendo, na verdade, esse negócio de se preocupar. Porque perfume, se for bom, vai ficar famoso, gente. Vai ficar famoso. E assim, daqui a uns anos, vão ter mais perfumes dito como batidos, que não é de agora e vão ser mais pra frente, porque vão ficar popular. São perfumes bons, maravilhosos. E usem, gente. Não importa que outras pessoas estejam usando. Usem e abusem. Sentiu bem, usa. Esse é meu lema, né? Que se te faz bem, pra quê não usar, né? Eu vou continuar usando. Quando acabar, vou cobrar outro. E assim, é um perfume maravilhoso, magnífico. Outro perfume aqui que também eu amo importado, que falam que é batido. E esse, eu não sei qual que é mais copiado. Se é o La Vie a Belle, que é mais copiado, ou se é esse, que é o Goody Girl, tradicional. Esse aqui, gente, é um perfume esplêndido. É um perfume que te deixa com uma aura, assim, perfumado. O cheiro mulherão mesmo. Aquele cheiro de sensualidade, só que um doce na medida. Tem café. É delicioso. E assim, é batido. Uh, pra mim, perfum batido é assim, ó. Bateu. Só se fosse assim. A louca, mas... Enfim. Pra mim, não existe, gente, esse perfume batido. Se eu gostar, eu vou usar. E eu falo isso pra vocês. Não se importem, tá? De... Com esses termos. Claro. Se você pegar... Se enjoar de um perfume. Na verdade, usa o que quer. Mas eu, a minha opinião é essa. Eu gostei. Eu vou usar. E vou usar até eu enjoar do cheiro. Sabe? Pode falar que é batido. Pode falar o que quiser. Eu vou continuar usando porque me faz bem. E esse perfume aqui, gente, é delicioso. Meu pai amado. Inclusive, do tanto que ele é popular, até o Boticário fez um contratipo que é o Florata Red. Até o Boticário, gente, fazendo um contratipo velado. Maquiado, como diria a boca rosa. Ai, ai, ai. Enfim, aqui. Então, gente, tem mais um aqui que é um perfume batido que eu amo. Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu só guardar o que eu guardo na caixinha. Ficou muito pesado o traço dele. Que é o Fantasy, da Britney Spears. Dizem que é parecido com esse coffee aqui. Que é o Coffee Seduction. Eu não acho, gente. O Fantasy é um... É bem mais... É... Alegre. É um perfume bem mais versátil. Na minha opinião. Mas ele tem nota de kiwi. Bem no início, assim, você sente as notas cítricas. Depois tem chocolate branco. Que dá uma cremosidade maravilhosa. E esse é um clássico, né, gente? Todo mundo já sentiu o cheiro do Fantasy. Em algum lugar. Ou... É... Já ouviu falar. Já viu nos canais aí. Mas, assim, é um que eu não abro mão também. Não abro mão. Inclusive, eu quero agora o Midnight. Eu desapeguei do meu Midnight. Bem... É... Faz um ano e pouco. E me arrependi. Porque eu amo a família Fantasy. Também tô louca pelo Fantasy Intense. Mas, enfim. O meu favorito é o tradicional. É o que todo mundo fala que é batido. E eu não ligo, gente. Vou continuar usando e amando o meu Fantasy. E aqui eu trouxe o último perfume batido aqui da internet. Bem popular pra representar. Na verdade, eu trouxe um contratipo do original, que é batido. Pra vocês verem, né? É que eu prefiro o contratipo. No caso, já tive o original, que é o Be You Amo Love. Contratipo do Pink Sugar. Que, assim... Se você é formiguinha, você já ouviu falar. Você já... Já te deu vontade de ter o Pink Sugar. Ou você já comprou. Já sentiu em algum lugar. Porque, assim... O Pink Sugar, em si, é difícil de achar. Mas o Be You Amo Love é muito fácil de achar. Gente, até em farmácia, vende Paris Lisez. E, assim... Pra mim, o melhor contratipo do Pink Sugar é o Be You Amo Love. Ele é tão bom, ó... Que é o contratipo. Tão bom que o perfume é, no caso, né? Esse é o doce do doce do doce. Você sente tudo aqui. Literalmente, açúcar queimado. Um cheiro esfumaçado de saída. Uma flor de laranjeira, assim, gritante. É um perfume viciante. E que as formiguinhas todas... Toda formiguinha, formiguinha mesmo, formibelha... Tem esse perfume na casa. E é um perfume batido que eu não abro mão também. E a minha opinião é essa, gente. Se faz bem, porque é deixar de usar, né? Não... É uma bobagem esse negócio de perfume batido. Eu acho que... É aquilo que eu falei. Cada um... Em cada pele vai ficar diferente. Cada um é único. E depende muito da personalidade da pessoa também. Gente, é um conjunto de coisa, né? Se você usa a fragrância junto com o hidratante, vai ficar diferente. Mas, enfim, é isso. Eu uso perfumes batidos sim. Vou continuar usando sim. E acho incrível quando um perfume é falado e fica bem, assim, famoso. E, na minha opinião, nem o termo correto é o perfume bom, né? Perfume bom é o perfume que todo mundo quer. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o perfume batido. Que vocês gostam. Ou se vocês não gostam, comenta também aqui pra eu saber que eu vou amar conversar com vocês nos comentários. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. E tchau!